Música Música Buenas tardes Le damos gracias infinitas al Señor Por el don de la vida que nos regala Le damos gracias por la salud que nos concede Y le agradecemos por todas las bendiciones espirituales y materiales Que de su generosidad recibimos todos los días Le agradecemos al Señor que nos regala la gracia De celebrar esta solemnidad de los santos Pedro y Pablo Y le pedimos al Señor que bendiga a nuestra comunidad Que lleve el nombre de San Pablo Que bendiga a cada una de nuestras comunidades parroquiales A cada una de sus felices Y que siempre gocemos de la intercesión de nuestro santo patrón Ofrecemos también esta Eucaristía en la acción de darles al Señor Que le regala un año más de vida a Doña Sandra González Pedimos al Señor para que la bendiga, la guarde, la proteja Y la haga crecer cada vez más en la santidad Vamos a orar también en esta Eucaristía Dándole gracias al Señor por todos los profesores Hoy también se le daba el día de los maestros El día de los profesores Felicitamos a los que fueron profesores A los que todavía siguen deshaciendo Pidemosle a ellos un fuerte aplauso Que el Señor bendiga a todos los que fueron profesores A los que somos Por ese esfuerzo Por esa generalidad Porque se dieron a ellos Y entregaron también su conocimiento Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días El rey Herodes mandó apresar A algunos niños de la iglesia para retratarlos Mandó pasar a Cuchillo a Santiago Hermano de Juan Y viendo que eso agradaba a los niños También hizo apresar a Pedro Esto sucedió durante los días de las fiestas De los panes ácidos Después de arrestarlo Lo hizo encarcelar Y lo cruzó bajo la violencia De cuatro tribunos de guardia De cuatro soldados cada pueblo Su intención Era hacerlo comparecer ante el pueblo Después de la paz Mientras Pedro estaba en la cárcel La comunidad No cesaba de donar a Dios por él La noche anterior Al día de que Herodes Iba a hacerlo comparecer ante el pueblo Pedro estaba durmiendo Entre dos soldados Atado con dos cadenas Y los sentinelas cuidaban La puerta de la prisión De pronto Apareció el ángel del señal Y el calaboso se llenó de luz El ángel tocó a Pedro en el costado Lo despertó Y le dijo Levántate pronto Entonces las cadenas Que le sujetaban las manos Se le cayeron El ángel le dijo Siguiente la cúnica Y ponte las sandalias Y Pedro le desió Después le dijo Ponte el manto Y sigue Pedro salió detrás de él Sin saber si era verdad O no Lo que el ángel hacía Y le parecía más bien Que estaba soñando Pasaron el primero Y segundo puesto de guardia Y llegaban a la puerta de hierro Que daba a la calle La puerta se abrió sola Delante de ellos Salieron y caminaron Hasta la esquina de la calle Y de pronto El ángel desapareció Entonces Pedro se dio cuenta De lo que pasaba Y dijo Ahora sí estoy seguro De que el Señor Entró a su ángel Para librarme De las manos de Herodes Y de todo Cuando el pueblo judío Esperaba que me hiciera Palabra de Dios Que acabamos Señor El Señor me libró De todos mis temores El Señor me libró De todos mis temores Bendeciré al Señor A todas otras No cesar a mi boca De alabarlo Yo me siento Curioso del Señor Que se alegre Su pueblo Al escucharlo El Señor me libró De todos mis temores Proclamemos La grandeza Del Señor Y alabemos Todos juntos Su poder Cuando acudí Al Señor Me hizo caso Y me libró De todos mis temores El Señor me libró De todos mis temores Confía en el Señor Y saltarás de gusto Jamás te sentirás Excepcional Porque el Señor Escucha el amor De los pobres Y los libran De todas sus angustias El Señor me libró De todos mis temores Junto a aquellos Que temen al Señor El ángel del Señor Acaba y los protege Haz la prueba Y verás Que bueno es el Señor Dichoso el hombre Que se refugia en él El Señor me libró De todos mis temores Lectura de la segunda carta Del apóstol San Pablo La que no teó Querido hermano Ha llegado para mí La obra de sacrificio Y se acerca el momento De mi bandida He luchado bien En el combate He corrido hasta la meta He perseverado Ahora solo espero La corona merecida Con la que el Señor Justo pues Me prenderá en aquel día Y no solamente a mí Sino a todos aquellos Que esperan con amor Su glorioso atendimiento Cuando todos Se abandonaron El Señor Estuvo a mi lado Y me dio fuerzas Para que Por mi medio Se proclamara claramente El mensaje de salvación Y lo oyeran Todos los paganos Y fui librado De las pausas De León El Señor Me seguirá Librando De todos los peligros Y me llevará Sano y salvo A su reino celestial Palabra de Dios Aleluya 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 e São Paulo, duas colunas fundamentais do livro da fé da Igreja. Neste patrono, São Paulo, é um santo a quem devemos praticamente toda a ensinança, toda a teologia do nosso santo, porque ele, em suas cartas, se tomou o tempo, iluminado pelo Espírito Santo, de explicarnos todos os misterios da fé, de iluminarnos con sua sabiduría, con sua ciência, todo o que tínhamos que saber para aliviar a fé em Jesucristo, nosso Senhor. Aunque não é um santo de galer, aunque não é um santo que produz devoção, mas é um santo que é um de os santos que mais há feito na vida da fé, porque ele é o que nos ensinou o caminho. Depois dos evangelhos, ou também a partir dos evangelhos, São Paulo nos ensinou o caminho da fé, nos ensinou o que devemos de querer, o que devemos esperar e como devemos amar. Por isso é importante que nós, em nossa vida, aprendamos a ter maior simpatia com este santo, com este nosso patrão, aunque não há de milagos, mas nos ilumina a fé, nos ensine o caminho, nos ensinou o que espiritualmente fortalece a nossa vida cristiana. E às vezes nós nos ensinou a ver a grandeza deste santo em nossas vidas. De não ser por São Paulo, pois nossa fé estaria um pouco sem explicar, porque com todos os evangelhos, pois não se tem feito tudo aí. É São Paulo que em cada uma de suas cartas, onde vai explicando os misterios do evangelho, onde vai aclarando todos aqueles misterios do evangelho. Por isso, nós temos que aprender a amar a nosso patrão, a São Paulo apóstolo. E dentro desse lugar, a São Paulo apóstolo, temos que aprender também a imitar. Dizia São Paulo II que a verdadeira emoção aos santos consiste na imitação de suas virtudes. E nós temos um patrão com muitas virtudes. E a maior de suas virtudes é o espírito misionero. E isto é o que caracteriza a medida de São Paulo. É o espírito misionero de fazer que a boa anualidade de Cristo chegue a todos os homens. A todos os homens em todo lugar e também a os homens de todo o tempo. Porque hoje, dois mil anos depois, e nos ha chegado também a nós, graças a seu anuncio, com caridade, a fé. Por isso, nós temos que aprender a imitar a São Paulo também nesse espírito misionero. Nesse ardor misionero. E acho que hoje vai ter nunca acessado um pouco desse espírito. De preocuparnos por a salvação das almas. Eu acho que moridos por a mentalidade do mundo atual, nós temos uma fé um pouco egoísta. Nos preocupamos por a salvação, nos esforçamos por estar bem com Deus nós, mas nos cuidamos e nos desentendemos da responsabilidade que temos por a salvação dos outros. por o conhecimento e o conhecimento de os demais com Deus. E é o que temos que imitar de nossos santos patronos que nos ocorreram esse seno pastoral, esse seno misionero. Tanto assim que nos importou passar a São Paulo, naufragos, azotes, lacunilaciones e até a morte. E nós também precisamos de desincomodarmos um pouco para imitar a nosso santos patronos, para imitar a esse espírito misionero. Creemos em nós uma verdadeira devoção a São Paulo, despertando em nós a esse espírito misionero, despertando em nós a esse seno por as almas, para que os demais também pudam encontrarse com Cristo. O encontro com Cristo não pode ser individualista, me encontrei já com Jesus, e aí eu estou bem e tranquilo, estou feliz. Não, o encontro com Cristo me tem que levar a mim, a fazer que também meus irmãos se encontrem com Cristo. Me tem que levar a fazer que os demais que encontrem em Cristo também a salvação, que encontrem em Cristo a fortaleza, que encontrem em Jesus o ato suficiente e necessário para deixar dia a dia. E vamos ver a São Paulo, nosso santo patrono, que nos conceda uma verdadeira conversão personal e pastoral. Personal para que podamos cambiar nossa vida, para que podamos ser melhor discípulos de Jesus, como o diz São Paulo. São Paulo nunca foi um homem mau, ao que perseguiu aos cristãos, mas não o fazia por maldade, o fazia por ser o que temia por maldade. Pois digamos que nos hospedamos a São Paulo, que nos ajude a convertirnos também, de tal maneira que nossa vida se vai se fazendo cada vez mais delicante a la de Cristo. E lembramos também que nos conceda a graça de vir uma verdadeira conversão pastoral para que podamos cambiar todos os nossos esquemas de organização e assim podamos ter uma igreja, a igreja que necessitamos hoje, uma igreja de solera, uma igreja em salida, uma igreja que vá por um irmão que está em estante, que está em estado e que não tem a Deus que é em seu coração. Que a luz de Maria nos acompanhe para ir para caminar e que ela nos dê a força para poder quitar a nosso santo patrón, São Paulo. Que diga São Paulo. Que diga São Paulo. Óremos. Renovados por este sacramento, Senhor, concedemos viver de tal maneira em igreja que perseverando na fracção do pão e na ensenança dos apóstolos, teremos um só coração e um mesmo Espírito, fortalecidos por o amor. Por Jesus Cristo, Senhor. Amém. O Senhor é este corpo. Amém. 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 Que nos bendiga a Deus Todo-Poderoso, que por a fuma e confecção de São Pedro nos há cimentados e consolidados em a fé de a Igreja. Amém. Que Deus mesmo que nos há instruído por a predicación infatigável de São Paulo les conceda a exemplo suyo ganar a irmãos para Cristo. Amém. Que São Pedro con os carros, São Paulo con os carros e ambos con os intercessão nos ajudem a chegar a aquella patria que eles conquistaram morrendo el uno na cruz e o outro a cor espada. Amém. E a bendição de Deus todos podemos. Padre, Jesus, que Espírito Santo o que siga sobre vocês e que se acompanhe para sempre. Amém. Agradeço por haber acompanhado a celebrar a nuestro santo Patrón de São Paulo de São Paulo de São Paulo e lembrando que o próximo sábado a las 2 de la tarde teremos a Assembleia de Pastoral para todos aqueles que estão integrados nas comunidades e familiares. Nos prevemos a la protección de Nuestra Mãe de la Virgen de Maria diciendo de San Pedro de Amém. a todos a Santa Madre de Dios no desprecen las súplicas que desistimos de nuestras necesidades antes de bien y también de todos o bien de gloriosa y bendita a mí. San Pedro a todos con un rea con nosotros. San Pablo a todos con un rea con nosotros. Les deseo a todos una bonita noche Nuestra celebración ha terminado o puede vivir en la paz del Señor. Que muchas gracias a todos. Queridos santos Pedro y Pablo ¡Viva! Yo le he venido a la voz a la voz que me dedicó su vida en su Cristo y yo le he venido y yo le he venido con los piscines a los que le he venido en su vida de la paz. ¡Viva! 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 ¡Viva!